A Camila tá na 44, agora há pouco ela veio com o Lauro pra falar da movimentação, que os comerciantes estão preparados. E a Camila falou, Manuela, vou pesquisar, vou trazer opções de dia das mães de presente. Camila, minha querida, conta o que que tem aí, a média de preço, o que que mais tá sendo vendido aí. Manu, a gente, a maioria das lojas aqui da 44 é mais focada em roupas, né, também tem sapatos, bolsas. Eu logo tratei de entrar numa loja de roupas aqui do shopping da 44. E a gente vai mostrar pra vocês como é que é a média de preços aqui. O Max Gomes, que é o vendedor, separou aqui alguns produtos e a gente vai falar pra você o preço no varejo mesmo. Pra quem tá vindo comprar agora, tá? Demorou pra comprar, tá vindo comprar agora, vai até sábado também. Lembrando que sábado, aqui é a região da 44, funciona até às 6 da tarde. Max, bom dia pra você. Primeiro, já comprou o seu presente do dia das mães, trouxe a mamãe aqui pra escolher o que quiser. Como é que foi? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Olha, presente tem diversos, né? A gente tá vendo aí essas questões. Então, já comprei inclusive o look aqui da loja. E ó, a expectativa tá grande, viu? Muito, muito grande. Vamos falar dos preços então. A gente separou aqui quatro looks. Manu, a gente vai falar os preços aqui pro pessoal. Vamos lá. Sim, eu escolhi quatro looks que dá tanto no dia a dia quanto noite. Ambos estão, esses dois estão saindo a R$ 109. E aqueles ali, R$ 129 cada. Muito bonito, né, Manu? Mas aí eu perguntei pra ele. A gente tá com um pouquinho de dificuldade financeira, como é que faz? Aí a gente achou uma arara aqui, que é a arara que eu mais gosto em todo lugar que eu vou, que é a arara das promoções. O look, Manu, aqui nessa arara tá R$ 59,00. E aí eu vou destacar, pode ir lá pegar pra gente, Max. Os looks, olha só esse vestido, Manu, é um look completo que você pode dar pra sua mamãe aí. R$ 60,00, R$ 59,00. A arara tá abarrotada de opções, pode pegar mais pra gente mostrar aí, Max. Por apenas R$ 60,00, boas opções aí de looks pra sua mamãe. Esse aqui é uma mãe mais moderninha, né? Eu gosto desse tipo de roupa aqui pra passar o domingão com a família também, durante o dia. Tem outros vestidos longos também pra quem já gosta de coisas mais fechadas. Por exemplo, esse daqui, Manu, ó, tá bem barato, bem em conta, porque é um look completo. Aqui colocou uma rasteirinha, acabou, já tá pronta pra ir curtir o Dia das Mães. Muito obrigada, viu, Max, pela sua participação aqui. E aí, Manu, a gente vai sair aqui, ó, cuidado com o degrau aí, André, vamos lá, vamos descer pra gente ver como é que tá a movimentação aqui. As lojas acabaram de abrir aqui na 44, a gente vai dar uma olhadinha aqui, deixa eu já abordar o pessoal aqui. Oi, bom dia, tudo bem? Procurando presente pro Dia das Mães? Sim, vim escolher um look de presente pra minha mãe hoje. E aí, você tá pretendendo gastar quanto, assim? O que que tá no seu orçamento? Eu acredito que vou encontrar algo pra ela em torno de 150 reais, tô pensando num macacão que já veste o look completo. Vai passar o dia coladinho com a mamãe? Sim, com certeza. Manda um recadinho pra ela, então, que tá te assistindo aí, como é que é o seu nome? Meu nome é Daiane Santos. Mãe, te desejo muitas felicidades sempre, né? O Dia das Mães é todos os dias, porque todos os dias você tem muito carinho comigo, com o meu irmão. E é isso, eu te amo muito. Um feliz Dia das Mães pra todas as mães. Muito obrigada pela sua participação. Até a gente fica emocionada. Boas compras pra você. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui, Manu. Como eu disse, a maioria das lojas aqui é mais focada em roupa, mas também tem sapato e também tem bolsa. Aqui nessa loja aqui, ó, você pode comprar a bolsa a partir de 25 reais. Tem algumas que é no couro, tem o couro fake, que a gente chama também, que é o sintético. E aí tem bolsas a partir de 25 reais, essas de couro legítimo, a partir de 99 reais. Mas dá pra escolher bastante aqui os presentes do Dia das Mães. Vamos aqui, André, pra rua, pra gente mostrar também a movimentação aqui. Aqui tem loja também de sapato, de cosmético também. Quer dar um kit completo aí de maquiagem pra mãe? Também tem opção. Tem mala também, roupa, sapato, tem de tudo aqui na 44, Manu. Ô, Camila, adoro, amor. Adoro essa agilidade aí desses links. Você já mostrou a opção de roupa, já teve até recadinho pra mamãe. Tem também bolsa. E aí uma opção também que as pessoas gostam muito é de acessório, né? A Camila que adora. Aliás, a marca registrada dela, os colarzinhos, os acessórios. E aí a Camila sempre tem muita opção. Quer dizer, a região da 44 tem muita opção, né, Camila? E pra todo preço. Pra aquela pessoa que não puder gastar nem uns 50 reais, quiser comprar um presentinho de uns 20 reais, também tem, né, Camila? Você já achou alguma coisa aí mais baratinha também? Já achei. Do outro lado aqui, Manu, a gente tem muitas lojas de acessórios, como você falou. Brinco, pulseira. Com 10 reais você consegue comprar tudo. Um brinco, uma pulseira e um colarzinho. Um kit completo a partir de 10 reais. A gente tava ali em outras áreas aqui, né? A região da 44 é composta por 13 ruas, né? Então, assim, é muita. São muitas opções. E aí tem muita loja dessa de brinquinho, de pulseira, que você consegue montar aí um kit a partir de 10 reais. Ou seja, não precisa deixar passar em branco. Vamos dar um presentinho aí pra mãe, vamos agradar. Loja de maquiagem também. Tem muita loja de outros tipos de utensílios também pra essa mamãe, que merece. A gente merece todo dia, né, Manu? Ou se merece, né, mãe? O que mãe faz, não é, Camila? A maioria, né? Porque tem mãe que misericórdia, né? Camila, minha querida, obrigada. Quer aproveitar a participação aqui e mandar um abraço pra sua mamãe? E pra você também, minha querida. Feliz dia das mães, né? Tem que ser rápido, senão eu choro. Mãe, eu te amo. Um beijo. Feliz dia das mães. Eu também choro. Deixa eu mandar pra minha também. Mãe, te amo. Você é tudo na minha vida. Aí, eu já começo a chorar. Um beijo pros filhos também. A Nayara, daqui a pouco, ela chorou. Ô, Lerê, é bom, né? Segue o baile, vambora.